Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje eu quero mostrar pra vocês todos os trajes do Seth, ou da Seth agora, aqui no Street Fighter V Champion Edition. Estamos jogando aqui no High Roller Casino, olha só escrito lá atrás, Shadaloo Hall, hein? Golden, é o que que tá escrito ali? Não dá nem pra ler porque tá a barra de vida em cima, mas estamos aqui no Shadaloo Hall. Então eu trago pra vocês o traje original, com a coloração 3, meio rosado aí, do lado direito, inclusive parece a Jury. Esse corpo aí, que vocês viram na história aqui no canal, que ele foi, entre aspas, feito pela Jury, esse corpo lembra a Jury. Lembra no rosto e com essa coloração 3, lembra também no traje, o traje meio rosa aí, meio roxo, meio vinho, não sei definir bem que cor é essa aí. E temos também do lado direito, o traje da história, com a coloração 4, que o Seth aí ficou parecendo um personagem de Naruto. Eu nem assisto Naruto, mas não sei porquê, ficou parecendo um traje de Naruto aí na minha cabeça. E agora estamos aqui no testemunho. Sample Hideout, e temos aí o traje de batalha da Seth, coloração 10. E temos o traje Nostalgia, coloração 5, meio amarelo, meio dourado. Nostalgia, porque é o Seth como apareceu no Street Fighter 4. Lembrando que o Seth foi construído, mas ele não é simplesmente um corpo pro Bison. O Seth, ele é o CEO da SIN. SIN significa pecado em inglês, mas SIN também é um acrônimo pra Shadalu Intimidation Network. Ou seja, é a rede de intimidação da Shadalu. É uma divisão de armas da Shadalu, basicamente é isso. E o próprio Seth foi criado pra ser uma arma dessa divisão. Ele é uma arma dessa divisão, só que ele também é o CEO dessa divisão, ele controla a rede de intimidação da Shadaloo. Só que como ele é uma consciência artificial, então ele quer mais, ele tem consciência, ele não quer ser simplesmente uma arma ou um corpo pro Bison. Na verdade ele se revoltou com isso e ele quer dominar tudo, ele quer ser o rei da bagaça. Set Wins My name is Set My name is Set E estamos agora na Underground Arena e temos aí o traje de banho com a coloração 2, que ficou meio psicodélico, ficou muito legal, meio ano 70, ficou muito legal. E temos aí o agasalho esportivo do lado direito. E como de costume, eu vou deixar vocês aí com o final do combate, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo, inscreva-se aqui no canal, não esqueça de ativar o sininho pra você receber os próximos vídeos e deixa seu comentário aí que eu leio todos, porque hoje eu vou ficando por aqui desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui! Valeu, até mais, fui! Valeu, até mais, fui! Valeu, até mais, fui! É a final! O que você está fazendo? Perfeito KO! Seth wins!